Na Fátima, município Loutem, equipa Bombeiros, município Loutem distribui bel litro, rio Lima, Barruça e Ilha Jaco. Sefe equipa Bombeiros, brigada 1, teu filho Cristóvão de Almeida, até tem. Distribuição bem-mós, né? Baziaba pedido que se guarda floresta da Autoridade de Proteção Civil, relaciona-se ao bairro-ná-ruc, nebe afeta, ba animal protegido, nebe difícil consumo, be. Baziaba pedido que se guarda floresta da Autoridade de Proteção Civil, trata e saloram a mil bombeiros, pronto para oferecer bem mais na Fátima, e tem a Rússia Cira, nebe, mas agora dá um arrascaje la baba de BN. Equipa destacada guarda floresta posto tutuala, Marvón Soares da Cruz afirma, equipa de bombeiros en C.O.N.B. e a Prof. Lima, no Siracetula, roberó, oa difujemo Barruça Cira e Ilha Jaco. O processo é o que nós fazer, nós vamos fazer, para que nós vamos formar o que nós vamos fazer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Nós estamos organizando a juventude, ... Entretanto, a equipe Bombeiros do município Louten pronto a distribuir para a russa e a ilha Louten, mas depende do pedido da equipe Guarda Floresta do município Louten. Rússi Louten, Júlio César, na RTTL. Se você gostou da informação factuais ou não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se você gostou da mídia social Ciracelic.